E aí galera, 4 itens grátis pra você estar pegando aqui no mapa Guacaton with Denzel Curry, isso mesmo, link do mapa na descrição, tá? Basicamente vocês vão estar spawnando aqui, aí gente, olha, aqui são os itens que vão se tornar limited, aí tem aqui os horários e dias que vai estar spawnando esses itens pra você estar comprando, é com Robux, tá bom? Então, é, vocês vão vir pra cá, olha, nessa quadra, tá? Tem aqui os NPCs, é, vocês vêm, olha, nesses círculos verde e aperta E, ok? Aí, olha, vai aparecer essa barrinha aqui, vocês tem que clicar, ó, no, tipo, clica com o mouse, assim, na barrinha verde, né, pra você estar fazendo a pontuação aí, pra você estar conseguindo pegar os itens. Tá, Flor, mas quantos pontos eu preciso? Então, vem aqui, ó, vocês clica aqui, ó, né, nesse troféu, e aqui tá as beds. É, primeiro você precisa estar pegando aí 450 pontos pra você estar pegando uma camisa, tá? Depois, é, vocês vão estar pegando aí 900, ó, peguei aqui, né, os pontos, deu um pouquinho, porque eu tava explicando aqui pra vocês. Depois, vocês vão precisar aí, ó, 450 pontos pra pegar um emote, certo? Que é o segundo item. Depois, 1.750 pontos pra estar pegando aí, né, um poncho. E 3.000 pontos pra estar pegando o item mais legal aí, que é, né, a espada, que é de costas. E depois, só na hora do conserto, que vocês vão estar aí conseguindo, né, o quinto item, que mais tarde eu vou estar postando pra vocês. Tá bom? Vou estar mostrando aqui pra vocês com o pé. Então, vamos lá, ó, vou clicar aqui no E. E quanto mais vocês clicam certinho, olha, vai aumentando os pontos, tá? Ó, aí quando vocês erram a parte verde, é, ele volta pro 1, ó. Então, aqui eu errei, né, e é bem simples, bem rapidinho, ó. Vou estar mostrando aí pra vocês quando eu chegar em 450. 450. Não tem segredo. É bem tranquilo, ó. Fizemos aqui 450 e pegamos aqui, né, o primeiro emblema e o primeiro item aí, que é a blusa, tá? Aí é só apertar E de novo. E vamos lá, ó, batemos aí, né, os 950 e ganhamos aí o segundo item, que é o emote, tá? Pegamos o emblema e o item. Aí já aperta E de novo e vamos aí, né, pra 1.750 pra pegar aí o segundo item. É o terceiro item, no caso. Né, que é aí o poncho. Então, gente, quanto mais pontuação vocês fazem, é, menos demora pra você estar atingindo aí, né, a meta de pegar os itens, tá bom? Olha, pronto, ó. A gente bateu aqui e pegamos aí o terceiro item, tá? Que fizemos aí 1.750, beleza? Agora vamos para o último item, ó, que é aqui, né, fazer 3.000 pontos pra gente ganhar aí o item de costas, que é o mais legal, na minha opinião. Vamos lá. Ó, a gente aqui, ó, bateu, né, os 3.000 e pegamos aí o último item, né, que é, são as espadas, que é o mais legal, tá? Aí, gente, é, o quinto item vai ser durante o concerto, ó, que tá aqui daqui 10 horas, a partir do momento que eu fiz aqui. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês e até a próxima!